Se você quer que um homem te ame, você tem que acender muitas e muitas velas e dar presentes para a deusa Iemanjá. A deusa Iemanjá? Jogue muitas flores brancas no mar. Se elas voltarem, significa que elas rejeitou. Se não, ela deve ter ouvido suas preces. Eu faria. Olhe, faça-se usar sempre este patuá. Você me ama! As flores não voltaram! Você me ama! Eu quero contar ao mundo inteiro! Estou tão feliz! As flores não voltaram! Você me ama! Jennifer, por Deus! Tommy. O que é isso? Isso significa que você é meu. Você sabe mesmo o que é o amor? É como se você tivesse engolido um grande segredo. Um cálice e um bonito segredo que ninguém mais conhece. Isso é como ele devia ser. Às vezes, porém, é mais como uma canção! Uma canção que você quer cantar com a sua voz para todo mundo ouvir! Não, não, não. É mais como um segredo. Acredite, é muito melhor como segredo que como uma canção. Matthew. Sim. Eu nunca te chamei de Matthew antes. Nada de ti. Apenas Matthew. Você me ama, Matthew? Amo. Honestamente? Sim. Tchau, tchau. Tchau.